Fala meu povo galerístico! Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo no canal do Gore e dessa vez eu vou mandar um salve para os canais que comentaram nos meus últimos quatro vídeos lembrando que mais uma vez eu gravei esse vídeo, a primeira parte, gravei a segunda a primeira ficou boa, mas a segunda não se salvou, então eu vou fazer de novo aqui agora eu saí da rádio ali agora há pouco, estou indo para casa, como eu disse no vídeo da bicicleta são cinco quilômetros, de cinco a seis quilômetros daqui lá, eu vou demorar um tempinho e eu tenho aqui anotado os nomes das pessoas que, os canais que comentaram no meu vídeo eu fiz um vídeo lá do dia dos pais, que eu falei para vocês que o vídeo não se salvou eu estava passando aqui na frente da Universidade do Sagrado Coração, a USP que é uma universidade aqui, a hora que eu saio da rádio à noite, que eu vou passar aqui pelo amor de Deus, nunca vi tanta gente eu nunca vi tanta gente, tanta minivan e tanto ônibus ônibus tudo bem, nas rodoviárias tem bastante, mas minivan e gente, eu nunca vi desse jeito nessa calçada aqui fica complicado passar, eu estou passando nessa calçada aqui agora colocaram um tapume aqui, eu não sei, vai construir alguma coisa tem um portão aqui antes que o pessoal saia, agora vão ter que sair para o outro lado agora vamos voltar a vir aqui à Universidade do Sagrado Coração daqui a pouco a gente vai passar ali na portaria mas eu quero mandar um alô para o Diogo Pantera Negra sempre está vendo os vídeos, está sempre comentando ele faz uns vídeos legais lá para o lado da Bahia, ele mora, não sei se em Itabuna ele mora ali naquela região, então vocês vai lá e vê o vídeo dele, ele é motovlogger é motovlogger que fala? acho que é motovlogger, vai, está passando um carro ali é, o som do carro não fez muita diferença não, vai passar outro esse é mais novo, vai fazer menos diferença ainda aqui ó, vocês vão ver a entrada da Universidade do Sagrado Coração a USP, aqui em Bauru antes tinha outro nome, mas eu não lembro que nome que era não mandar também um alô para o Rob William Rob William era o Studio Play, olha, tem uns gatinhos ali, cadê? deixa eu ver se dá para mostrar os gatos, está vendo os gatos? olha os gatos passando no vídeo do Gore e eu esqueci de desligar a internet, ei, meu Deus do céu, viu? é um negócio louco mesmo deixa eu ver se dá para fazer isso sem fechar o vídeo dá dá? deu, sei lá aqui é uma oficina de uma empresa de ônibus que tem aqui em Bauru vai mandar um alô para o Moisés Reis, ele está sempre nos vídeos da gente a gente também está sempre vendo os vídeos eu preciso comentar mais os vídeos do Moisés Reis que eu vou lá, deixo o like, vejo, mas eu esqueço de comentar e mais culinária e outros culinária e outros da Ana De Vito a Ana De Vito teve um problema, ela perdeu o canal dela é... acho que postaram no canal dela coisas do Esporte TV não pode ó, vocês que postam coisas de outros canais aí ou de outras empresas de comunicação fique esperto, hein? se você monetizar, não vai monetizar o seu canal que nem você posta notícia você pega coisa de outro canal e coloca isso daí dá problema, hein? isso daí dá problema vocês fiquem espertos que isso daí dá problema quero também mandar um salve para o Vaguinho no Japão o Vaguinho no Japão ele é brasileiro, mas ele mora no Japão ele fez um vídeo outro dia ele comprou na Amazon, mas ele não paga por cartão de crédito ele pagou quando ele recebeu na casa dele o pior é que deu certo aqui podia... aqui não ia dar certo no Brasil não dá certo porque ninguém ia roubar o cara, o produto e tudo então não ia virar nada mas lá no Japão dá certo lá o pessoal é mais educado do que aqui quem mais aqui? é... criadouro Araújo de pássaros criadouro Araújo obrigado, viu, pela presença aqui no nosso canal tamo junto, meu querido volte sempre, hein, eu vou passar lá no seu canal eu estou fazendo uma lista aí de canais para me visitar essa semana porque é muita gente, né a gente acaba conhecendo muita gente e depois fica muita gente para a gente visitar mas a gente visita ainda mais eu que agora eu peguei ar, hein agora eu não vou pôr mais vídeo tipo toda terça toda segunda, toda quarta, toda quinta eu vou pôr vídeo talvez no mesmo dia eu coloque 3, 4 vídeos aí fica 2 dias sem colocar eu vou fazer desse jeito agora Flor Zosita vamos dar um beijo também para Flor Zosita que está sempre passando o vídeo da gente você não conhece ainda o canal da Flor Zosita dá uma passada lá e visita ela a Tina Poeta a Tina Poeta fez um vídeo sobre, assim o que você faria para se você tivesse 50 reais para render, para multiplicar ou para, sei lá esses 50 reais o que você faria? visita o vídeo dela lá e deixa lá que ela vai fazer um segundo vídeo com as respostas que tivemos nesse vídeo, tá embora que ela fez a pergunta no Facebook depois ela respondeu no vídeo dela mas ela vai fazer um outro vídeo sobre isso a Lini na Itália a Lini na Itália ela teve um problema de ela teve um problema de morte na família mas agora acho que já passou inclusive ela fez um vídeo mostrando o quarto da filhinha dela muito bom o vídeo, hein vai lá e dá uma olhada que você vai gostar passando um carro aqui com som espero que esse som não vá cair meu vídeo que mais? quem mais temos aqui? Explodindo a Vaca Explodindo a Vaca Explodindo a Vaca é um canal legal os caras são legais e os vídeos deles são muito divertidos eu se eu fosse você que está vendo esse vídeo aqui agora eu dava uma passada no canal do Explodindo a Vaca visitava a galera lá e deixava um like um comentário alguma coisa do tipo os caras do Explodindo a Vaca é muito bom, hein então vocês passam no canal e o canal deles é bom tem mais de 20 mil inscritos o canal dos caras né eu não sei o que eles vêm fazendo o meu mas tudo bem obrigado continuem continuem por favor o que mais aqui o Predador Sniper é o meu primo o nome dele é Atila ele não tem conteúdo tá ele só tem a conta pra poder visitar outros canais mas Atila continua não desanima viu é nóis e ele está vendo a série do Need for Speed ele está vendo a série do Need for Speed por que é que assim e continua viu Atila e quem não viu a série ainda já tem 4 vídeos da hora que eu estou gravando esse tem 4 ainda hoje eu vou fazer o quinto mas não sei se eu vou postar hoje ou amanhã ok então é isso daí quem mais aqui o Under 10 o Under 10 fez um vídeo passando acho que no posto de gasolina né abastecendo e mostrando mostrando a forma de pagamento e tudo mais o Under 10 tem uns vídeos legais também ele mostra muita coisa do trajeto que ele faz de moto que nem o nosso querido Diogo Pantera Negra e o último canal que eu vou falar nessa lista aqui quem mais aqui Valdo J.L.O. o Valdo J.L.O. ele tem uma como é que chama o carro dele agora eu esqueci mas o carro dele aparece direto aí no joguinho que aparece tem uns caminhãozinhos que é igualzinho o carro do Valdo tem um cachorro aqui que vai me atrapalhar agora vamos ver se dá pra ver o cachorro cachorro Lili Vico querido olha o mano apareceu latiu tem que aparecer vamos lá meu querido eu acho que se tivesse aberto ele ia me morder mas tudo bem então Valdo um abraço pra você o último vídeo dele que eu vi foi o da buzina ar é legal o vídeo o Valdo faz uns vídeos bacanas Iveco Daily lembrei Iveco Daily é o nome do veículo que o Valdo usa pra fazer viagens entregas interestaduais intermunicipais enfim Tchina Rossigno a Tchina Rossigno ela fez um vídeo eu gostei do vídeo da peruca viu Tchina eu não sei se você está vendo esse vídeo você vai ver depois mas eu gostei do vídeo da peruca e também gostei do vídeo da casinha do seu periquito o que mais temos aqui Priscila Campos a Priscila Campos ela faz vídeos de reflexão ela faz vídeos tem hora que ela demora pra fazer vídeo mas a Priscila também né Priscila você faz vídeo aí você manda pra mim no zap eu vou lá visitar o seu canal pode deixar o que mais temos aqui o Anderson Pereira o Anderson Pereira falou assim num vídeo dele que se você tem um canal e você perdeu o seu canal evite de criar outro canal na mesma máquina tá porque parece que o Youtube reconhece o IP e depois dá problema e você vai perder mais um canal novamente ele tem a frase dele é subscribe my channel cuidado hein filho você fica fazendo o vídeo aí você fez o vídeo lá do seu caminhão na hora que estava descarregando e esqueceu de abrir a tampa fica esperto vai dar problema pra você ainda como temos aqui Junto e Misturado a Lu ela tem um canal legal também inclusive eu indico pra você um vídeo que ela fez usando material reciclável ela fez uma caminha de cachorro pra cachorrinha dela que se eu não me engano me chama Bela agora não sei se é a cachorrinha da Junto e Misturado ou é da Ivanete de Oliveira Alves mas é chama Bela eu acho que é a da Junto e Misturado mesmo então você vai lá e vê esse vídeo esse vídeo ficou muito bacana e ela faz reflexão também faz mensagem faz poesia a Junto e Misturado é legal a Lili e a filha dela nunca mais vem no meu vídeo mas tudo bem faz parte eu também acho que eu não fui no dela eu vou de vez em quando mas enfim fazer o que? faz parte né estamos aqui no Donald DBZ esse garoto é muito legal e ele faz alguns vídeos mostrando as coisas da escola dele ele põe propaganda da escola dele ele faz vídeo qual foi o vídeo que eu vi lá que uma pergunta se acertasse ou errasse você levava torta na cara aquela eu gostei aquela eu gostei aquela eu achei da hora aquela é a minha cara tem mais aqui Simone Oliveira Simone filha da Neide Faria eu quero pedir pra você o seguinte você estuda na USC Universidade do Sagrado Coração então faz o seguinte filhota pede pra esse povo lá da USC se inscrever no meu canal eu acho que se eu conseguir pelo menos uns 3 lá você já me ajuda ajuda bastante então faz isso pra mim olha que muro bonito gente olha que muro legal esse olha que da hora né então você já me ajuda já pensou se eu conseguir sei lá eu tô falando 3 mas você conseguiu uns 10 aí eu tô bonito na fita aí eu tô sossegadíssimo obrigado viu Simone pela presença um beijo pra você pra sua mãe pra Gisele pra Cíntia pro Lucas e pro Sidão que é o seu pai cadê aqui a Simone vamos para coisas de Lili Nogueira ou Lili Nogueira obrigado viu Lili pela sua presença aqui estou indo no seu canal também sou inscrito do seu canal e continua vindo viu continua com essa coragem que Deus te deu pra visitar o canal do Gori ok é isso daí agora nós vamos passar pelo Player Now Player Now quero dar uma dica pra você você comenta os vídeos da gente mas você só põe essas mãozinhas essas carinhas daí não dá certo vai tudo pro spam esses comentários seus e eu gosto do seu canal então escreve alguma coisa certa aí pra mim poder ver pra não dar spam pra mim deixar os seus comentários lá beleza a não ser que você tenha o costume de fazer isso aí eu tenho que ficar indo no spam mas se alguma hora não aparecer algum comentário seu nos meus vídeos é porque foi pro spam e eu não tirei ainda aí eu tenho que ficar tirando o spam beleza escreve lá ok Gori ok 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 é nóis valeu tamo junto esse tipo de coisa aí tá valendo e o último canal dos vídeos dos canais que comentaram nos meus quatro últimos vídeos é o Bahia da CB300 tá eu vou indicar pra você um vídeo do Bahia o vídeo que ele fez da câmera que ele comprou lá inclusive ele falou que essa câmera é muito boa é não é muito barata não mas ela é boa vai lá no canal dele vê o que que é bom isso daí ó pra você que é motovlog quer comprar uma câmera você vai no vídeo dessa galera do Under 10 do Diogo Pantera Negra do Valdo JLO que faz vídeo também no caso dele é caminhão né então essa galera eles compram os produtos usam e fala pra você se você compra ou não inclusive o Bahia da CB300 ele falou assim ele tinha uma câmera que ele usava ela não era muito boa aí ele comprou essa agora SJ5000 S alguma coisa então você vai nos canais dessa galera ele sempre faz resenha de alguma coisa eu nunca acho que a única resenha que eu fiz no meu canal foi do mouse sem fio da ah sei lá tem aí se eu lembrar eu vou deixar aqui no card vou deixar aqui em cima ou aqui sei lá onde vai aparecer pra você ver tá bom mas é isso daí queria mandar um salve pra todos vocês muito obrigado por vocês acompanharem o canal do Gore eu quase chego passando aqui perto eu vou fechar o vídeo só na hora que eu chegar ali na avenida quanto tempo tá esse vídeo aqui tá grande mas é vídeo de alô então vocês vão ver eu acredito que vocês vão ver e já quero pedir pra vocês que quando nós tiver coisado aí monetizado que vocês por favor hein vê os comentários do nosso canal tem uma galera que mora ali naquela fita ali então é isso daí eu tô eu tô passando aqui perto do McDonald's o McDonald's minha filha trabalha aqui ó eu não sei se ela tá aqui agora mas ela entra às quatro e sai à meia noite todo dia a Miss Bolinha talvez hoje seria folga dela talvez ela nem tá aí no vídeo do dia dos pais eu passei aqui fiz vídeo com ela mas o vídeo foi pro Belelé não deu certo inclusive aqui é o o drive-thru do McDonald's qualquer hora eu passo aí falo com a Miss Bolinha aí já era mas hoje não vai dar tempo porque eu estou atrasado né a hora que eu atravessar a avenida ali eu fecho esse vídeo que tá ficando grande pra desgrama mas quando eu escrever assim alôs galerísticos todo mundo vai ver eu não vou pôr link de ninguém eu não vou fazer nada mas enfim eu vou já mandei o salve pra todo mundo e se você quer que eu mande um salve pra você então comenta nos vídeos do Gore cadê o negócio do McDonald's tá ali ó tá vendo aqui ó o M do McDonald's aqui ó o M do McDonald's tem que esperar aquele carro ali não sei se ele vai passar agora eu vou aquele ali vem não tá dando seta esses carros que não dão seta eu falo pra você ele lá tá do lado de lá da faixa então dá tempo da gente passar vamos ver se esses caras vão respeitar a gente né a gente passa a gente vem lá atrás esse daqui passou é nóis eu só vou encerrar esse vídeo depois do monumento tem ali ó ali tem um negócio aqui nessa praça aqui a avenida Nações Unidas na cidade de Bauru ó Nações Unidas pra lá você vai pro centro da cidade pra lá quem já viu os vídeos do Gore sabe eu já fui no depósito de material de construção então é pra lá que você vai é agora pra lá pra lá você vai pro centro da cidade beleza mas tem um monumento ali que eu quero mostrar pra vocês um negócio que não tá escrito nada não dá pra saber o que é o bagulho eu vou até encerrar o vídeo lá porque eu quero mostrar pra vocês que não pode fazer um negócio desse ali é o Parque Vitória Regia aqui em Bauru quem mora em Bauru quem já vem em Bauru sabe ali é onde corta o bolo do aniversário da cidade é esse monumento aqui a única coisa que tem aqui é uma letra G e um monte de ferro coisado tá vendo aí ó cadê a letra G a letra G aí ó mas não tá escrito nada não tem nada embaixo é Bauru é complicado mas enfim vamos encerrar o vídeo por aqui quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora que é pra todos lados os carros não nos atropelarem tem uma outra faculdade que é a faculdade de odontologia mas depois eu começo um vídeo perto aqui pra mostrar pra vocês ok então obrigado deixa o like deixa o comentário se você conhece algum canal que foi citado nesse vídeo você compartilha esse vídeo com ele pra que ele possa ver beleza aí eu vou dizer pra você eu fui ok ok ok